Música Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os próximos personagens que serão lançados Ou já foram lançados, melhor dizendo aqui, pra você gastar suas gemas e até mesmo refletir um pouquinho Pra você não gastar inconscientemente ou por hype ou por algum outro motivo São três personagens que são muito top no meta e eu gostaria de apresentar pra vocês o meu ponto de vista sobre ele Estamos falando de Cano de Gêmeos, que está no banner atual Shong Sapuri, que também está no meta atual E o Milo Divino, que já foi acrescentado aqui no Códice e provavelmente ele deve ser o próximo banner Então é sobre esses três personagens que eu irei falar Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nengy Sun, que isso aí é Awakening Então vamos passar aí o meu feedback pra vocês Referente a esses três personagens, o que eles tem de bom, o que eles tem de ruim E depois que você ouvir o que eu tenho a dizer, você reflete aí E se vai valer gastar gemas no banner atual, no próximo banner ou melhor ainda Não tem 60 gemas, guarde as suas gemas Porque o Gato da Fortuna é o melhor investimento na conta, tá? Vamos falar um pouquinho então pra começar pela futura estreia O Milo Divino, reforço que eu já coloquei o vídeo Esse aí que vocês estão vendo na tela, vou deixar o link nos cards Onde eu passo mais informações sobre combos, estratégias Que não vai ser o foco desse vídeo, de coisas de gameplay sobre ele, tá? Aqui vai ser somente os pontos positivos e negativos dele Pra começar, uma das coisas que eu... É uma coisa que é natural de atacante, né? É falar sobre os seus status que são bem em papéis Então o Milo Divino, ele não foge a regra Inclusive comparado ao Kano, que é outro personagem também que é bem em papel Diferente do Kano, é muito, mas muito mais fácil deixar o Milo Divino visível Coisa que o Kano não tem Necessitando de uma proteção Então ele é papel e ainda precisa de uma proteção Isso já é um problema para o nosso Milo Divino O segundo item que eu posso citar aqui pra vocês É referente a sobrar energia Ele fica jogado, podemos dizer, quando ele dá pelo menos aí 4, 5 ataques por rodada Se ele não dá essa quantidade de ataques na rodada Ele tende a flopar, porque ele é um personagem que começa a ficar perigoso quando ele dá 4, 5 ataques Então se você não tem uma formação que deixa aí pelo menos 3 de energia ele equipado com roca Ou mais de 3 de energia ele equipado com felina ou chimera pra aumentar o seu dano Ele vai flopar um pouquinho aí na sua formação Mostrando que ele depende de formação pra ele jogar Ele não se encaixa em qualquer time Que é no caso aqui de um Thanatos, por exemplo Um Shun M&M Que eles entram facilmente em vários times Isso aí é um problema do Milo Divino também Outro detalhe do Milo Divino é referente a Upskill Ele é um personagem que precisa de bastante Upskill Então vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre a sua árvore de Upskill Pra eu dar pelo menos duas sugestões pra vocês 1, 4, 4, 1 pra ele ficar com dano flopadíssimo, tá? E ele não ter o seu ápice Gastaria aí 12 livros nessa coisa meio flop Talvez você conseguir jogar no platina com essa build E vai sofrer mais dificuldade na medida que for subindo no rank, por exemplo O ideal seria pelo menos 4, 5, 4, 4 ou 4, 5, 5, 4, tá? Pra deixar essa skill aqui nível 5 No total você vai gastar 32 livros pra deixar o Milo bem top, né? Ele vai ficar aqui com a skill level 4, não com dano máximo dele Aqui ele já vai ficar com o recomendado, né? Pelo menos ele vai ter 100% de furtividade Essa aqui é a build ideal que eu acredito que seja pro Milo Divino E óbvio, 4, 5, a última build Agora vamos falar dos pontos fortes do Milo Divino Ele vai aumentando o seu dano conforme ele vai dando os ataques Isso é bem interessante, ele pega mais ou menos a vibe do Kano, de Gêmeos, a vibe do Shura Até mesmo do Milo clássico, né? Então ele vai ficando perigoso caso o oponente deixe ele jogar também Ele também aumenta o seu dano conforme aliados critam Então ele ganha um reforço aí conforme tem aliados que podem causar crítica Mas isso é bem remoto, tá? A maioria das informações nem liga pro Milo gritando também Deixa eu colocar aqui na velocidade 2 Outro detalhe, ele também consegue anular o dano, né? Embora o Shion e o Kano eles conseguem reviver O nosso Milo Divino ele anula o dano via RNG, né? Conforme aquela probabilidade também Se não tiver bem upado a skill passiva dele, a quarta, né? Nem conta, então você já anula esse ponto positivo, por exemplo Ele é um personagem muito perigoso quando ele tá full stackado, né? Já que voa aí seus 15 pontos e começa a dar o ataque em área Isso é muito interessante Dependendo aí da sua estratégia, de quem que você esteja enfrentando Ele já na rodada 2 ou 3 já consegue ficar bem perigoso contra o inimigo Ele como usa ataque base Violência de Ares vai combinar muito bem com ele Violência de Ares você neutraliza um adversário na rodada 3 Caso você não boe, né? De ativar ela Violência de Ares muito foda com o Milo Divino Fora que vai dobrar o dano que já é bem forte do Milo Divino também O legal dele é que como ele vai dando vários ataques Se ele eliminar o alvo que você quer eliminar prioritariamente Ele consegue direcionar os próximos ataques para outro alvo A vibe do cano de gêmeos Porém, você escolhe, né? Ao contrário do cano de gêmeos Que é RNG E pra fechar no lançamento do banner dele Teremos aí provavelmente o treinamento, né? Que na medida que você upe ele Você vai ganhando uma restituição de livros Restituição de diamantes, murmúrios e por aí vai Que é uma das coisas que é o que mais incentiva também a galera A pegar o banner no momento que ele estreia no servidor, beleza? Esse aí seria os pontos fortes do Milo Divino Agora nós vamos para o segundo Que é o cano de gêmeos Agora vamos falar do cano de gêmeos Que para muitos é um dos melhores atacantes O segundo melhor atacante Lembrando, ainda nós temos o Thanatos Mas não estamos no banner do Thanatos Os pontos negativos do cano de gêmeos seria Como já citado, ele também é papel, né? A mesma vibe do nosso amigo Milo Divino E o outro problema dele também é que ele gasta 3 de energia E o que dá mais zica nesse 3 de energia É principalmente na rodada 2 Que você começa com 5 de energia Com o Fala do Pântano Aí ele gasta 3 de energia E ele tende a ficar limitando algumas formações na rodada 2 Ou ele tem que dar ataque base e perder na sua invisibilidade Mas dependendo aí do gerenciamento de energia, da formação Isso pode flopar ou não, beleza? Então esses seriam os maiores defeitos que nós temos do cano de gêmeos Por incrível que pareça Vocês podem ver que a lista do Milo Divino ficou bem maior Mas agora vamos falar do que ele tem de pontos positivos Da mesma forma que o Milo, ele aumenta o seu dano Conforme ele vai dando ataque, né? Que é por determinação Ele também aumenta o dano na medida que os seus aliados perecem Que ele ganha também determinação Outro detalhe que você pode utilizar ele como suporte Para estratégias tanto de PvE quanto de PvP De gerar essas 3 de energia para determinados combos Principalmente combo de dragão marinho, de araxique É utilizado bastante Então isso mostra um pouquinho mais de versatilidade Comparado ao Milo Divino Que ele só ataca e só ataca Tem como violência de aves, como controle Comparado ao cano de gêmeos Ele tem um revive, embora o nosso amigo Milo Divino Ele upado, tem lá o RNG Mas é só mais o revive aqui do nosso amigão Cânon de gêmeos, tá certo? É um diferencial dele também Ele tem a sua invisibilidade Que comparado ao Milo Divino Ele pode toda hora aparecer Ou algum inimigo usar algum cauta de Milo Divino Com o cano de gêmeos, não O cano de gêmeos, além disso Ele tem uma speed muito alta Ele é um dos atacantes mais rápidos do jogo Inclusive, são poucos personagens que conseguem neutralizar O cano, por exemplo Um chaco de virgem, né? Então são bem pontuais os controles que vão controlar o cano de gêmeos Outro detalhe que é um pouquinho inferior ao Milo Divino Mas ele tem também É quando ele elimina o alvo principal Ele muda o alvo dos seus rixes restantes Via RNG Nesse quesito, o Milo Divino sai na frente Que ele poderá escolher o segundo alvo Agora vamos falar sobre Upskill Que também ele sai na frente Para começar, ele não precisa prioritariamente Upar o seu ataque base para aumentar o dano Você Upa aqui o seu segundo skill E a sua terceira skill, né? Que é para ele dar mais rixes Então essa não dependência de Upar a sua skill base É muito bom para ele, tá? Então se você pega um Milo Divino 1441 Ele vai ficar com dano flopadíssimo Um cano 1451 Ele já vai ficar com dano bem legal E já vai ficar com o mínimo recomendado A segunda build do nosso cano Também já vai ficar bem mais barata Do que a segunda build do Milo Que eu recomendei para vocês Que seria 4, 5, 5, 4, né? Ele aqui é 3, 5, 5, 4 Podemos dizer assim Para comparar aí ao nosso Milo Divino Ele vai economizar duas skills aqui Mas dá para deixar aqui Esse segundo skill aqui nível 4 Também, tá certo? Economizando ainda mais livros nele Porque ele vai ganhar determinação com o ataque base E vai aumentar mais ainda a determinação Na medida que os inimigos pereceram E depois dessa build É somente full 5 Então o cano tem muito mais pontos positivos Comparado ao Milo Nesse quesito aqui, beleza? O lance aqui maior É que o Milo fica muito mais perigoso Quando ele começa a dar ataques em área Mas é só se ele dá ataques em área, beleza? E para fechar Vamos falar com um único suporte Desses três personagens Mas antes que eu comece A falar aqui do nosso Xiong Sapuri Não esqueça de deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar esse vídeo Com algum amigo que ainda está hypado no Milo Divino E não tenha o cano de gêmeos Ou se você gostaria também De indicar a ele mais informações Sobre esses personagens, beleza? Vamos lá Fechando aqui então o Xiong Sapuri Como ponto negativo do Xiong Sapuri Ele tem uma proteção limitada A gente sempre gosta de comparar isso Comparado ao Xiong Divino Que consegue proteger bastante o aliado Mas é uma coisa assim Que a gente fala Ah, eu quero proteger alguém Mas aí pode quebrar minhas pernas Tirando o shieldzinho Isso é um problema do Xiong comparado A outros protetores Mas é uma proteção muito boa Não é um demérito não Mas é um ponto a se considerar Quando você tem outros personagens Que fazem coisas parecidas Outro problema dele também É que o shieldzinho dele Flopa com Juni E esse é um dos maiores problemas Do Xiong Sapuri Principalmente pra quem gosta de jogar com a Juni Sabe que a Juni é uma defesa muito boa Quando se tem cura E aí o nosso Xiong Se eu pôr ele tudo 5 lá e tá Mas se adora jogar com a Juni E aí você não pode jogar com o Xiong Porque a Juni flopa o Xiong, beleza? Isso aí seria um detalhe A respeito sobre o Xiong E é isso Ele é o que tem menos pontos negativos E até mesmo os pontos negativos dele Nem são tão ruins assim Agora vamos falar dos diferenciais De um suporte na sua conta Que pra mim é um melhor investimento Pra começar Ele é custo zero Com a sua skill principal Então ao contrário do Milo Ao contrário do Kanu e James É muito mais fácil Colocar o Xiong Em várias formações Que não tenha Juni Ele também é muito mais eclético Ele consegue proteger aliado Ele consegue causar dano no adversário Ele consegue dar um debuff no adversário Que é a sua paralisação Eu particularmente uso Contra o Tanatos Quando o meu Xiong tá atrás do Tanatos Do adversário Ou quando eu quero eliminar alguém E impeça que ele se cure As estratégias que eu mais utilizo Da Revolução de Poeira Estelar Fora que quanto mais ele utiliza Essa skill Ele diminui um pouquinho Do dano do adversário Mas aumenta bastante O seu dano Então se ele já deu Quatro, cinco, seis ataques Mas se ele já deu Bastante ataque aí Com certeza ele vai causar Um grande dano Com a Revolução da Poeira Estelar Fora que ele também Tá bastante no meta Por causa da sua defesa O seu resistência a dano passivo Que ele consegue aplicar Em todas as suas unidades aliadas Desde que essa skill Também esteja upada Impedindo que alguém Tente dar Hit Kill Na rodada 1 Em algum aliado A Yoros Xiong de Ouro Cano de Gêmeos Por exemplo Eles tendem a flopar Não conseguem dar Tanto Hit Kill Como em Outrora Graças a passiva do Xiong Então o Xiong Principalmente quando você Não tem o Xiong Isso aqui é um bom reforço Pelo menos na rodada 1 Na rodada 2 E esses foram os pontos Positivos do Xiong Agora vamos falar Referente a Up Skill Pra começar Pra você deixar o Xiong Como defensor Ele é o mais barato Você deixa ele Um 5, um 1 Mais um Up Skill Porque isso daqui É o que a gente mais usa A gente protege alguém E ele fica mais ou menos Como o Xiong Divino E ainda causando dano passivamente Isso é extraordinário E ele consegue causar Tipo devolver 100% do dano É muito roubado Com tetanatos Ou amedronte algum inimigo Em atacar alguém Que está protegido Pelo Xiong Fazendo a mesma vibe do Xiong Elimine o Xiong primeiro Para depois eliminar Aquele outro alvo Que deveria ser mais perigoso Que o Xiong Deveria Mas não consegue eliminar ele Porque o Xiong Tá lá protegendo Então 11 livros Bem baratinho Para deixar o seu Xiong E depois você Upa aí Aumentar o dano dele Ou aumentar a passiva dele Eu recomendaria que Para ficar mais aceitável Um 5, 3, 3 16 livros Que é o mínimo recomendado Para os demais Que eu citei aqui Mais ou menos Ele já está rodando Bem mais ou menos Só subir aqui Os Up Skills dele Por enquanto O meu está Um 5, 4, 4 Delicinha Tem vários vídeos No nem CL Depois se você quiser Conferir o meu Xiong em ação Vou deixar alguns vídeos Indicados nos cards Também Só dar uma conferida Beleza? Então para encerrar Vamos falar aí O porquê E qual que é a minha ordem Dessa tier list Desses aqui Para começar Eu acho muito melhor O Xiong Sapuri Devido que ele é Suporte Os suportes Eles ficam bem menos Obsoleto No meta Como assim nem? Os suportes ficam bem menos Obsoleto Vou dar agora Uma exemplificação Para vocês Xiong MM Já para fazer um ano Que ele foi lançado Ele até hoje É top meta Sempre Sempre está aí O Xiong Divino Que também já tem aí Quase um ano Que ele foi lançado E ele está na pool Inclusive É ainda top meta Ou seja A gente utiliza muito ainda Esses personagens Mesmo eles Terem sido lançados Há muito tempo Temos o Jog Divino Que deve ficar aí Por muito mais tempo No meta O Lune Que vai ficar por muito tempo No meta Odisseus Hypnos Até mesmo Atena Que já tem Tem passo Ainda Atena É jogável no meta E como vocês podem ver Suporte tem muito mais vida longa No jogo Fora que a gente usa Muito mais suporte Que atacantes Nas formações A gente não usa Quatro atacantes E dois suportes Normalmente é Dois atacantes E quatro suportes Outro motivo Para atacantes Ficarem mais obsoletos Atacantes vivem Ficando obsoletos Então daqui Dois meses A GT Lançar um atacante novo Os atacantes atuais Podem ficar mais flopados Igual por exemplo O Milho Divino Que deixa aí O brilho do cano Menos Brilhoso Ficou estranho isso Enquanto o João de Ouro Também recebeu Seu CR E virou meta Quanto mais atacantes Metas são lançados Isso tende Aos atacantes Eles ficaram Como opcionais E é por isso Que eu não gosto Tanto De dar tanto valor Para atacante Embora a Artemis Eu acho ela pior Do que o Milho Divino Pior do que o Cano de Gêmeos Mas a estratégia dela Pode ser muito mais Duradoura Tá certo Porque a GT Ela vai querer lançar Algum atacante melhor Do que os atacantes atuais E suporte Ela vai querer lançar Suportes com estratégias Diferentes Tá vendo que Quando a GT Ela lança um personagem novo Ela não descarta O suporte antigo Pode acontecer Mas não é isso Que a gente vê Com certa frequência Beleza E da mesma forma Aqui você pode ver Que a maioria dos S Nenhum suporte Substitui o outro Como em recorde No momento Xion Como a melhor opção Caso você não tenha ele Para mim Vale muito mais As gemas No Xion de Sapuri Depois nós iremos No Cano de Gêmeos Por ele ser Bem mais difícil Ser eliminado Comparado ao Milho Porque o Milho Vai precisar de uma proteção Para ele jogar o Cano Eu jogo direto Com ele Sem ninguém Proteger ele Isso é um diferencial Do Cano E por fim Não deixando o Milho Divino Ruim Não quero dizer Que ele seja ruim Mas eu acho O Cano de Gêmeos E o Xion de Sapuri Melhor Beleza Agora eu gostaria De ouvir de vocês Como ficaria aí O seu top 3 Se você acha o Milho Divino melhor Do que os dois citados Comenta aí Que eu gostaria De ouvir agora Os seus argumentos Então é isso Cavaleiros Amazonas Eu vou ficando por aqui Mais vídeos Tem esses aí na tela Os indicados nos cards E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Oi Pad Como é? Não é Ô Ô